Fala corredores, tudo bem? Estamos no aterro do Flamengo, estou com saudade de correr aqui, uma corrida só aqui, onde eu comecei minha vida de corredor. Hoje vamos participar de uma corrida beneficente, cinco quilômetros da corrida Move for Câncer, que é uma corrida que vai arrecadar fundos para o Instituto do Câncer Dr. Arnaldo. É um hospital 100% susto para o tratamento de câncer no Brasil. E além de levantar fundos para a instituição, é poder chamar a atenção das pessoas para hábitos saudáveis, alimentação, práticas fortes e também para chamar a sua tensão para poder evitar qualquer tipo de câncer. Beleza? Fica ligadinho aí e bora acompanhar tudo o que vai rolar a partir de agora. E aí, está animado para correr assim ficar nesse frio? Porra, maravilha, tem coisa maior que correr, corrida é tudo, saúde e apoiar esse movimento até encontrar o câncer, que é o mais importante. É isso aí, vamo lá! Vamo nessa! Bora! Vai correr cinco caras com esse uniforme aí estiloso? Sim! Com esse frio está todo mundo animado? É isso aí, vamo lá! Boa prova! Obrigado! Obrigado, obrigado! Bora uma corrida! Bora! Bora uma corrida, mano! 3... 2... 1... 3... 2... 1... Uuuuuh! Uuuuuuuuuuuuh! Bora que largou! Tem pouca gente lá teve, hein? Dá uma olhada. Vamos ter pra não demorar pra passar, vamos do corte, ó. Três horas depois... Pura o câncer. Cavalinho! Bora! Bora, vamos lá, vamos lá. Essa energia se amastral hoje em dia. Trajeto clássico aqui do aterro do Flamengo. Vamos fazer agora o retorno no MAM, o Museu de Arte Moderna. Aqui, ó. A grande vantagem da corrida aqui no aterro é que as faixas são extremamente largas. Então, dá pra todo mundo correr. Iniciante, experiente, a pessoa que vai caminhar. Então, ó. Dá pra todo mundo. E é um percurso famosíssimo pra todo mundo que quer começar a correr. Todo final de semana tem uma corrida aqui. Então, sai do sofá, vem correr. Vocês viram lá no começo? Tava bem embolado, né? A saída, todo mundo junto. Aqui, ó. Kilômetro 1 e meio já. Já começa o pessoal. Fala, Silvio, piloto! Isso aí, vamos lá! Começa o pessoal já a espaçar um pouco. A galera consegue imprimir um ritmo melhor. Tá chegando no posto de hidratação. Galera, passa devagar. Pega água e bebe com calma. Lá na frente. E cuidado de descartar o copo. Beleza? Pegou. Encosta. Último retorno, hein? Agora é pra chegar. Fizemos o retorno. E aqui é a nossa direita. A Praia do Flamengo. Nós fizemos a volta. O pessoal do lado de lá, que tá um pouco pra trás, é da caminhada. Que é o próximo passo pra estar aqui. Quem tá caminhando hoje, tá próximo, certamente tá correndo. Então, começa por lá. Não é vergonha, não. Vergonha é ficar no sofá. Puxa o ar pelo nariz. Relaxa o corpo, solta pela boca. Valeu. Isso aí. Valeu, vamos lá. Viu? Qual que é o mistério? Segue a dica do rapaz ali. Estamos entrando no quilômetro final da prova. E eu tenho que dar uma confidência a vocês. Essa é a minha quinquagésima corrida. É a minha quinquagésima medalha. E quis o destino que fosse aqui, no aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro, correndo uma prova de 5K, no mês de junho. O que que isso quer dizer? Em junho de 2013, eu morava aqui no Rio também. Eu morei no Rio, eu trabalho. 2012, 2014. E em 2013, eu comecei a correr. Minha primeira prova de 5K foi aqui, em junho. E esse mês eu completo. Faz quanto aí? Quatro anos de corrida. De lá pra cá, cinco, dez, dezoito, vinte e um, vinte e cinco, trinta e quarenta e dois quilômetros. Foi numa crescente, não foi de uma hora pra outra. Mas foi aqui que começou tudo. No 5K, em junho de 2013. Então, a hora que suou a largada, eu confesso que eu me emocionei um pouco. Tanto que vocês viram que eu nem falei nada na largada. me contige muito. Mas, passou um filme na minha cabeça. Minha vida mudou completamente de lá pra cá. Maneiro, né? se você tá vendo esse vídeo, corre cinco quilômetros e acha que não dá pra chegar na manatona, eu sou a prova. Basta querer. Disciplina e vai. Foca nesse objetivo e vai. Beleza? Vamos chegar agora. Vambora. Falta muito? Falta muito? Não, falta e meio. Vambora, tá chegando, tá chegando. Vou confiar nela, hein? Não, não, tá chegando. Quatro e meio. Vai lá, vai lá. Acelera que dá pra chegar. Para depois. Ela tava andando. Falei com ela, pô, acelera, tá chegando. Foi. Pra mim, a corrida já valeu. Muito bacana, né? Estamos voltando para o monumento aos bracinhos. Aqui a placa, ó. Que é ali, ó. Aqui a separação de quem não tem número e de quem tem número. pra chegar no bóxico aqui e sair bem na foto. Chegamos! quinquagésima! Quinquagésima! Entre daqui a pouquinho, premiação, hein? Os primeiros... Pegar a aguinha. E mais um dos nove movimentos tão importante aqui no Rio de Janeiro e hoje também, você que tá aí... Obrigado. ...é a exposição solar. Evite a exposição ao sol entre 10 e 16 horas. Use sempre proteção adequada. Um chapéu, barraca, protetor solar, inclusive no Zé de Bangalomba e no calço corrido. Essa é a quinquagésima. Aí, ó. E aí, como é que foi o 5K de hoje? Moleza? Tranquilo, deu pra ir tranquilo. De manhã tá muito frio, mas depois descansou aí, calorzinho é melhor. É melhor a corrida. Primeira corrida na vida hoje? A vida? Nada. É muito tempo já. A estrada, eu tô com essa estrada bem. Já tá com quantos anos? Deu? Eu falei 71, muito bem. E quantos anos de corrida? 38. Pouco quilômetro rodado, né? Pouco. Já deu pra dar umas 3 vols com o MUNIC. É isso aí? Tá inteiro, graças a Deus? Graças a Deus, tudo bem. Ainda tá tranquilo. Dá pra correr mais um pouco ainda. Ótimo. Muito obrigado. Meu filho também já tá no caminho aí também, tá seguindo aí o ritmo aí também. Ele corre pouco também, a gente já conhece ele. É, ele tenta chegar perto de mim, mas não consegue ainda não. Qualquer hora dessa, ele chega lá. Valeu, obrigado. Valeu, valeu, tchau. Corredor mais doido que eu conheço, como é que foi o 5K de hoje? Hoje foi tranquilo, eu cheguei aqui cheio de dor, achei que ia ter que revezar aí com umas caminhadas, mas acabou que na hora o sangue esquentou e deu pra fazer em 26 minutos. Tá doendo por quê? Explica pra galera. Pô, quinta-feira, de quinta pra sexta, participei de uma corrida na madrugada, 30ª Corrida da Barra lá, com a Brigada Paraquedista, largada 2 e meia da manhã de Deodoro, chegada na Praia da Barra, ali na altura da Alvorada, 25 km, pô, foi doído, foi doído. De madrugada? A madrugada inteira, pra trabalhar, depois 7 horas da manhã, 6 horas da manhã eu tava chegando, 7 horas da manhã eu tava no trabalho. Aí tá doído hoje. Aí hoje tá tudo doído. Agora já esfriou o dia, hoje tá friozinho, agora voltou a doer tudo de novo. Mas na hora ali, a gente esquece da dor e vai embora. Meninas, como é que foi a prova? A prova foi boa, o clima ajudou, tava fresquinho e deu pra fazer um tempo razoável. É um tempo razoável pra nós todas, né? É. Chegamos na boa e estamos muito satisfeitos de participar dessa... desse evento, principalmente pela causa, né? A causa nobre já participou no ano passado e veio essa mentidão assim. Aí, ó. O pessoal que corre aqui no aterro e você que não conhece, pouca gente vem até aqui atrás, ó. Aqui é atrás do Monumento das Pracinhas, ó. A galera tá toda lá atrás, pegando medalha, chegando. Aqui é a parte de trás do Monumento. E olha a vista que tem aqui da Marina da Glória. Olha que loucura. Bem, pessoal, tá aí. Tá entregue mais uma corrida, ó. E essa foi a quinquagésima. Cara, prova de 5, de 10, de 21, não tem distância. Pode chamar a gente que a gente vem. Queria aproveitar e agradecer a organização por nos permitir participar dessa prova, auxiliar nessa ação que é ajudar o Instituto Doutor Arnaldo, que é um hospital que cuida do câncer 100% SUS. É, meu amigo, existe isso aqui no Brasil. Incrível, né? E claro, ajudar também a divulgar a prática esportiva, alimentação saudável. Sai do sofá, vem começar a correr, a caminhar, a praticar qualquer atividade física. Bora! Gostou do vídeo? Dá aquele joinha. Compartilha com o amigo corredor. Compartilha com aquele amigo que quer começar a correr, tá com dificuldade, tá com preguiça. Mostra pra ele. Aqui no Aterro, todo domingo tem corrida. Esse percurso aqui é plano, 100% plano. Amanheceu um dia frio e tá agora essa manhã sem uma nuvem no céu. É, meu amigo, ficar no sofá, aí debaixo do cobertor, tá por fora. Siga o nosso programa nas mídias sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Tudo é programa quilometragem, pra ficar bem fácil. E ao usar a nossa hashtag já famosa no Instagram, programa quilometragem, tudo junto, nós vamos colocar a sua foto no nosso mural semanal de fotos que a galera já curte bastante. E pô, dá aquela moral pra gente, se inscreve no nosso canal pra que a gente possa alcançar mais e mais pessoas, divulgar a corrida e continuar a fazer vídeos. E ao se inscrever no nosso canal, cara, marca aqui aquele sininho em cima aí, ó, de notificação, pra assim que nossos vídeos saírem, você ser notificado e assistir o vídeo sempre em primeira mão, tá certo? Grande abraço a você, meu amigo corredor. E até o próximo vídeo. Valeu!